Bom dia a todos, estamos aqui hoje na feira do Gado Alto Sertão Sergipano, mais uma feira com fé em Deus sendo realizada aqui no Alto Sertão e com muito gado na nossa feira, graças a Deus, todo tipo de gado que você queira comprar é só vir na feira do Gado Alto Sertão seja bezerro, bezerra, seja vaca, seja boi, aqui tem de tudo um pouquinho, até gado registrado nós temos aqui também para poder ver temos o girolando, temos o gado nelore, enfim, temos o holandês, todo tipo de gado que você queira comprar venha para a feira do Gado Alto Sertão que está aqui à sua disposição, pronto para lhe atender Sandrinha, eu dei o preço dos bezerrinhos aí 4 fêmeas e 3 machos para vender a 1.100 4 fêmeas e 3 machos para vender a 1.100 aí o Sandrinha do tamanho a linha o bezerraladinho aí e não tem outro gado perto, mas não é banho de gado, mas não tem gado de gado e o preço, Sandrinha, diga aí é Sandrinha? é para vender a 1.100 é queima hoje, fêmeas e 3 machos para vender a 1.100 pronto, Sandrinha, deixa o seu contato aí 9,916, 21,12 pronto, Sandrinha de tamanho a liga, não tem problema aí, é só ligar para ele aí, namorado e o senhor já foi filmado e aí o senhor já foi filmado diga aí meu irmão, para ver a sua zaca ali é? para ver a sua zaca aqui, para ver a sua zaca é o preço? sim 4 mil 4 mil, né? para solteira ela e essa aí que acaba a gente pegando aí diga aí essa daqui é a raca parida mesmo a outra é solteira aí a outra é paridinha, não viu? a como ela? a raca parida? sim para vender a 5.500 para vender quanto é de leite? 4 mil, mais de 5 litros mais de 5 litros beleza e qual é o seu nome? Zé Iona Zé Iona casa nova Gararu Gararu, né? é é sem comer a raca parida é colegas eu entro para não pegar essa nada na rua onde? Macambira Macambira, qual é o seu lugar aí? 1.300 10 bezerra é bezerrinha, né? é, 10 bezerra bezerra linda, rapaz é 1.300 cada um, hein? 1.300 aí eita, aqui é bezerra maravilhosa então tá vindo ela lá para cá é a bezerra da linda aí, ó linda filé aí, ó linda filé aí, ó 1.200 caseguinha dessa é a bezerra filé vai menor ainda, vai lá 900 olha aí vai menor, vai lá 900 olha aí linda, linda e aí e aí fechou, não? fechou nada o negócio é o mesmo vem onde? vai comprar lá aí tem aí pra vender a 2.200 a 2.200 a nuvia a nuvidinha já né? a nuvia já tem delas prenhas aquela ali deve estar prenhas já não é não? prenhas de qualidade boa Boa, porque as coisas é devagar mesmo. Nós temos que fazer o que nós temos, né? Se é de dois, duzentos não vai pedir três. É, claro. É. Diga aí qual o preço do gado aqui para mim. Certo, senão. Mira qual o preço do gado. Eu não sei não. Não, quer fazer o valor. Guia, eu não sei não. Quem vai fazer o valor? Eu não sei quanto vai fazer o valor. Eu não sei quanto vai fazer o valor. Faz quanto vale? É ele mesmo, é dele. Vem cá. Senta aí, do mesmo. Briga para o seu gado aí. Ele não fez o valor não. Não, não, ele fez não. Deixa eu para você mesmo. Mas aí é de quatro mil, três, dois, quinhentos. Esse boi é quatro mil, é? É. Boi bonito, né? Pronto. E a feira hoje está boa a feira? Está boa a feira. Está bom, né? Mas o seu nome? Dadinho. Dadinho, Dadinho. Quero que o seu contato, Dadinho. Quero que o seu telefone. Ah, sou lá. Diga aí, seu telefone. Nove, nove, seis, setenta e quatro. Um, sete e um, cinquenta e três. Pronto. Se alguém tem essa queira com a primeira semana, é só ligar rodadinho, né Dadinho? É, só um. Obrigado, viu? Obrigado. Ô patrão, me diga qual preço das vacas aí. Como é? Dê o preço das vacas aí, pra quem é? Preço das vacas a três quinhentos. Três quinhentos. Paridas. Vaca parida. É. Ela só vaca paletão, é só pacho, né? É, vaca do pacho. É, vaca do pacho. É, vaca do pacho, né? Tá. A três quinhentos. E a solteirinha ali, quem ela solteirinha não tem? Tem umas solteiras aí. Qual o preço dela? A três quinhentos. Deu certo, né? Por que o gado tá baixando o preço assim, sabe não explicar, não? Mas eu acho assim. Eu tô vendo assim o gado não preço. O povo tá investindo muito em roça. Certo. E nosso governador também não presta. O governo não tá ajudando. O governo não tá ajudando. Não tá ajudando a quem trabalha. Ah, o pecuarista, né? O pecuarista. É verdade. Ele tá dando... Ele tá, como é que diz? Ele tá... Sendo bom pra quem não trabalha. Sei o que diz. Ele deve ter que ir dele em casa. Verdade. Aí dá bolsa-farmilha, dá tudo. Aí o... E quem trabalha, quem... Quem produz não tem valor. Verdade. Valeu, é isso mesmo. Matheus, qual o preço do bezerrinho aqui, Matheus? Ah... R$650 aí. R$650. R$650. Bezerrinho macho, né? É. Tudo macho aí. R$650. R$650. E por que o preço do bezerrinho tá barato assim, vende aí, Matheus? Rapaz, é porque... A gente tem muito pra vender, graças a Deus. E tem que ganhar uma coisinha em lucro. Um pouquinho a gente vende. Aqui vende na sua fazenda mesmo, né? É. Certo. Você mora onde é aqui mesmo? É, eu moro aqui mesmo. Em Montalegue, né? Certo. Isso é o Matheus Montalegue. E se alguém quiser comprar um bezerra você, Matheus? Só me procurar. Deixa o seu contato na tela. 82981. Esse número é o de Alagoas. Certo. 188897. Tranquilo. Mas é aqui mesmo em Montalegue? Aqui mesmo. Valeu, Matheus. Obrigado, viu? Pode ser. Aqui é 650. Pode chegar pra cá e procurar o que a gente tem pra vender. Pronto. Esse é o Matheus. Aqui de Montalegue. Matheus Araújo, né? Já deixou o contato aí na tela aí. Está aqui ele. Exato. Vocês podem ver o carro dele aí. Um bezerro muito bom. Um bezerro de raça, né Matheus? Tem qualidade aí, ó. Tem que comprar ele a 650. 650. E o preço tá bom, viu? Eu tô gostando do preço. Viu, Matheus? E aí, meu filho? Obrigadinho, viu? Que os cabeçores, viu? Nós todos. É, pra cima? Agora você não vem? É, rapaz. Tem o preço aí desse boi. 11 mil só. 11 mil, a paria aí. Oi? A paria aí. Ou é um só? A paria, né? 11 mil e uns três. Uns três, né? Ah, legal. Bonito esse boi. Olha que boi lindo aí, ó. Boi bonito. O que é o pai? O que é o pai? Ai, meu cheiro, o preço é seu bezerro aqui. Olha, o preço é seu gado. O pai tem meio, não tem prester, ninguém sabe, mas nem de que jeito é aí. Porque tem bezerro pequeno, bezerro grande, né? Vaca gorda. Vaca é... O preço da vaca ali, compra da vaca. Diga o preço das vacas logo. As vacas a R$ 3.600. Parinda? Solteiras. Solteiras, né? As bezerras a R$ 2.100. As bezerras a R$ 2.100. Outras pequenas aí, tem de R$ 1.250. São variados os preços, né? Bizerro de R$ 7.000. Cadê o bezerro? Esse aqui. Esse aí, né? Que está pegado, né? Um boi aqui. É um boi, né? Um boi. Beleza, então. Não fiz, aprendo. R$ 3.500. Aí. Certo. Não quer mida, não. Aí a mida. Valeu, então, viu? Obrigado. Você está pedindo a comer aqui? Essa nuvidinha aqui? Não sei. É difícil ver esse teste, né? Oi. Mas quanto tempo assiste aí? Como vocêiere um novo dia vão aqui? Dez East East. Dez East East. Dez East East. Homem, para lá. Diz, diz Google licensed, não sei ainda. Ne hago mais e não sei sudah. Deixa nas de dumbass a comer transmission. Para lá. Foi aqui, né? UAU. Dez наход品. Por favor. Não sei何. Aí dois bois de carro aí Pra vender também Aí a bezerrada de Alex Alex de Nel, Alex da França Aí a bezerrada Alex, diga aí que compra os seus bezerrinhos A 670 A 600 Só bezerro macho ou variado, né? Sim, bezerro macho, 150 Todos os preços, né? A 650 20 bezerra 20 bezerra, 650 Olha pra mim, Alex Vem aqui Se alguém te interessar, queria comprar um bezerrinho No meio da semana, o que faz? 9676269 Só falar com o Alex Falar com o Alex, né? Valeu, Alex, obrigado aí Tira essa bezerra Tira essa bezerra Tira ela Vai, vai, vai Aí Deixa ela aqui É, mano É, mano Tira essa bezerra aqui, ó Essa bezerra lá Tira essa daí, é Tira ela Qual é o prezão da bezerra? Qual é o prezão da bezerra? Essa bezerra é minha E aí, os outros? Aí pega o senhor também Olha aqui que rodinha, um lindo, rapaz Bezerra o filé aí De 1.600 reais É 1.600, né, meu patrão? Quer vender as quatro que tem por aí pra vender? É Eu digo o preço do bezerra É 1.600, né? É 1.600 Bezerra o filé Tá bom, meu chefe Obrigado, viu Tá bom, meu chefe Ô, Zé Você quer ter uma enterrada aqui Qual o preço da roupa de boi hoje? Eu não sei Tá por fora, hein Vem aí, meu patrão É, né, coisa que varia de feira, hein Certo, beleza Diga o preço da lovilha aí Oi Qual o preço dela? 3.000 Solteira, né? Solteira Bem pregando Tá pregando, né? E as outras ali Qual o preço dela daqui? Qual o preço dela daqui? Qual o preço dela daqui? Dos quinhentos Dois quinhentos Dois quinhentos Dois quinhentos E a via 7.000 De lá não De lá do raparinho Certo, valeu Valeu Faleu E agora a vara boa Eu lembro que eu comprei a luz lá de Santa Rosa Aquela vara de fogo Que ardein E aí, carfiado? Tá bom Casteado Me explique, senta aí Me fala da feira hoje aqui do Botealão Esse é o Casteado A feira está boa Graças a Deus o gado está menos, porque também o preço diminuiu muito Mas a feira está boa, graças a Deus estamos vendendo bem Estamos vendendo, né? Você acha que o preço está menos, né? O preço do gado diminuiu Essa feira está do mesmo jeito Padronizou Mais vinha toda semana caído Mas essa semana até segurou o preço E você já vendeu o seu gado hoje? Já vendi Esse é o Casteado da Senhora da Glória Diga o seu contato Casteado 998 57 70 68 Tem gado todo jeito, né? Você tem gado de toda forma, né? Vagabarida boa e o cara precisar A gente está pronto para atender Valeu, obrigado Obrigado Diga o preço do gado, da sua bebida Mas aí é de todo preço Dois bezerras eu prendo de 2,500 A bezerra é de 1,500 E a raca 2,500 Esse aqui é seu também? Não, isso é Demar Esse aqui não, né? Tem um gado Demar ali na França E essas daqui? Demar também Demar também? Demar também A anubilhada bonita aí O gado Gado Melório Feitado Muito bonito aí O gado Demar Ele não está aqui no Curral Mas depois ele com essa bonita Diga aí o preço do seu gado A 2,000 Dois mil A 2,000 Um gado com 8 arroba Um gado branco, morto Sim, esses pequenininhos Esses pequenininhos é de 700, 800 700, é? É Olha o gado branco a 2 contas Deixa a legatinha aí Aí é de Islã Levou do banco Para 2,000 Caralho Ô Islã, faz a mão Islã, vem cá Ô Islã You Você faz mal um pouquinho Me diga aí o seu contato aí Se alguém quiser comprar você no meio da semana Diga aí 7,9 3,9 18,3,49 Você tem gado de todo tipo Ou só tem esse tipo? Mestício Crioulo Loro Rassado Pé duro Boi Piseu Vaca Quem manda é o cliente Menino Eu só tenho duas princesas Esse é o Islã Valeu Islã Compre essa sua vaca aí Diga aí Esse é o Matheus Filho Zé Boiadeiro Já está no ramo Já aí ó De pequeno Compre essa vaca Matheus Hein? Matheus Olha aqui direitinho Diga o preço da vaca aí pra mim O preço da vaca é mil reais Mil reais É A vaca está parida ou solteira? Solteira Solteira né? Pronto, você só tem essa ou tem mais? Só essa mesmo Hoje só tem essa não é? É Valeu Matheus A minha mãe já vendeu já Ah já vendeu? Beleza E a taxa do ramo do seu pai já né? Isso é Isso aí Matheus Bom trabalho E o patrão me dá o preço desse boi? É na balança né? Menino, qual o preço da A roupa do boi? Duzenta, eu tinha de duzentos anos Duzenta e vinte depende do boi Depende do boi né? Não No caso desse aqui Esse aqui é o melhor né? É Tirolando Tirolando No caso esse aqui foi o preço da roupa dele Qual é o preço da roupa dele? Duzentos 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 Beleza então É bonito aí Não é? E bom né? Não É Aí fica melhor ainda Aí fica melhor ainda Entendinho bonitinho É dois melórezinhos né? Olha Ele pode ir para cima da gente Pega Pega Gente é preciso se inscreva no canal, compartilhe, comente né? Dê aquele like Ou você dá aquele joinha Aí Cresce nossos vídeos O youtube Recomenda para Mais espectadores né? Toda vez você dá aquele joinha O youtube manda para mais gente Entendeu? Então Aí nós agradecemos a cada um de vocês A cada boiadeira Agradecemos a todos vocês Tá bom? E aí É Vindu Diga aí que vai ser o nome Gabriel Vindu Vindu Pra esse lugar aí Vindu Pra esse lugar Vindu Que guardinha bonita Que guardinha bonita Bezerrada linda Que guardinha bonita Muito bonito Boa pounds Eu gostei Pela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL